Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o barco, só de tênis no pé Ela é o brilho que liga mais que diferente Uma joia rara, ela é tipo de amante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeidinha E do meio daquela, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeidinha Toda a vontade, eu quero dar uma caixinha E do dedo já se chama, primeiro no bico, cara E aí, minha caixinha Ela é toda, toda, toda perfeidinha Ela é uma princesa que não usa coroa, ela é tipo de amante Ela é uma princesa que não usa coroa, ela é tipo de amante